Olá, meninas do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao meu canal, Natália Costura Criativa. Pra você que tá aqui pela primeira vez e não me conhece, muito prazer, meu nome é Natália. Seja sempre bem-vinda aqui nesse canal. Claro que ainda tem uns vídeos meio bagaçados, mas é que eu tô aprendendo a editar, a gravar, tá? Mas eu faço com muito carinho pra vocês. Se você não é inscrita e já assistiu alguns vídeos, por favor, se inscreve aqui, tá? Me ajuda aí a crescer aqui nesse canal do YouTube, que tem milhares de artesãs, tá? E o meu intuito, como eu sempre falo, não é trazer só peças, né? Claro que eu tenho umas peças diferentes e tal, mas é trazer técnica, trazer algumas dicas, né? Que eu aprendi no decorrer aí do meu tempo de costura, tá bom? Hoje eu vou ensinar pra vocês esse porta-tablet, ó. Ele é bem prático, rapidinho, dez minutos na máquina você faz ele, tá? Ele é feito com material sublimado, né? Eu explico no vídeo o que é o material sublimado. Ele é dublado no nylon 600, ele já é estruturado, tá? Mas eu usei aqui, como é um porta-tablet, né? Ele precisa de uma camada aqui de proteção maior, eu estruturei ele com EVA, tá? Mas você também, se você for fazer um tecido, só a manta já consegue proteger o tablet. Ele é bem tranquilo, ele tem um zíper aqui e na parte de dentro eu usei bagum, tá? Por que bagum? Eu poderia ter usado um tecido, que ele é mais lisinho e tal, mas por que eu usei bagum? Porque nós estamos no meio da pandemia, tá? Então fica bem mais prático da pessoa estar higienizando esse porta-tablet, tá bom? Esse aqui, ó, também é material sublimado, tá? Eu vou deixar o arroba da pessoa que eu compro, que é a minha amiga Andressa, tá? Se quem quiser aí adquirir os materiais sublimados, ela faz e envia pra vocês. É maravilhoso trabalhar com material sublimado, porque você não precisa ficar investindo em um monte de tecido. Você mesmo faz as suas estampas, tá? E também, claro, você atende ali todo tipo de cliente. Eu amo trabalhar com sublimado, com sintético, né? Então vocês vão ver aqui sempre sublimação e sintético. Tecido, talvez, algumas coisas, mas não pretendo muito trabalhar com tecidos. O meu forte mesmo é sintético e sublimação, tá bom? Então, vamos pra aula, vocês vão ver que é rapidinho, que é facinho de fazer. Eu espero que vocês façam bastante aí. A estrutura que eu usei aqui, vocês vão usar a mesma coisa no material sintético, tá bom? Então não precisa ficar com dúvidas. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, com material sublimado, vocês vão fazer também no material sintético. Outra coisa, no final do vídeo vocês vão ver que essa capinha que eu fiz aqui no vídeo, ela ficou um pouco amassada, certo? Na hora de desvirar. Então eu peguei o secador, assim que eu terminei o vídeo, ó, e passei o secador. Tanto na parte de fora, peguei o secador, passei aqui, ó, na parte de fora, tá? E passei também na parte de dentro, abri o zíper, tá? E coloquei o secador aqui, deixei bem quentinho, tá? E fui arrumando aqui o meu EVA, tá bom? Então pode ver que ela não ficou amassada, tá? Então vocês vão ver aí no final do vídeo, a peça bem amassadinha, tá? E aqui ela não está amassada, então não se preocupem se a peça de vocês, na hora de desvirar, amassar. E com o secador vocês conseguem desamassar tranquilamente. Então vamos pra aula, vamos pro vídeo, e façam bastante e vendam bastante. Um grande beijo e fiquem com Deus. Bom, meninas, vamos para as medidas, tá? Mas não esqueçam que as medidas ficam todas aqui na descrição do vídeo. Então aqui eu tenho 17 de largura por 25 de altura, duas vezes no material principal, tá? Duas vezes no forro, o mesmo tamanho, eu tô usando aqui um bagum, tá? Eu vou usar o bagum por quê? Porque nós estamos no meio de uma pandemia, certo? E fica muito mais fácil de tá higienizando. Então a pessoa pode higienizar o tablet, pode higienizar a parte de dentro, aonde fica o tablet, né? Pra ter um maior cuidado aí, uma maior higienização. Nós vamos precisar de um zíper, tá? De 24 cm. Vamos precisar de um cursor, tá? E a etiquetinha de vocês. Então, vamos lá pra costura. É bem rapidinho essa peça, tá? Como eu mostrei aqui no começo do vídeo, é bem simples, bem bonita, tá? Material sublimado, certo? Aqui eu tô usando um EVA, tá? O EVA, ele tem um centímetro menor de cada lado. Então, se aqui na largura tem 17, eu vou cortar com 15. Se na minha altura eu tenho 25, eu cortei com 23, tá certo? O EVA é pra evitar ali o impacto. Vocês também podem fazer no sublimado só de tecido. Não precisa sublimar no... Dublar no nylon, tá? Só o tecidinho aí vocês colocam na manta, né? E não precisa colocar o EVA no caso, tá? Eu tô colocando o EVA aqui porque eu tô usando um nylon 600, tá? Pra o tablet ficar um pouquinho mais protegido, certo? Se forem fazer no sintético, eu faria da mesma forma, sintético, certo? E o EVA, não precisa de TNT, tá certo? Que o tablet não pesa tanto assim. Outra coisa, no tecido. Tecido, manta e o forro. Só isso. Sintético. Sintético, EVA e forro. Sublimação. Sublimação, EVA e forro. Certo? Entendido? Então, vamos pra costura. A agulha que eu tô usando é uma agulha 16, máquina industrial, tá? Linha de poliamida na parte de cima e na parte de baixo. Aplicando o meu zíper aqui, frente do zíper com a frente do material, tá? O ponto que eu posso usar aqui nesse momento pode ser um ponto mais largo, um ponto 4,5. Venho aqui e passo uma costura reta. Passei a costura. Agora, eu venho com o forro, frente do meu forro com a frente do meu material e costuro. Quando a gente aplica o forro, a gente fecha um pouquinho o ponto. Então, a gente volta lá pro 3,5, certo? Quem quiser pode fazer direto. Nós vamos desvirar, ó, forro pra cá, ó, joga tudo lá pra trás e a gente vai rebater essa costura, tá? No ponto 5. Lembrando que sempre pra rebater, a gente usa o ponto mais largo da nossa máquina. E venho fazendo bem direitinho, bem bonitinho, pra que não fique torto, tá? O legal da sublimação é que você pode escolher a estampa que você quiser, praticamente, tem todas as estampas, né? Ó. Então, como que ficou aqui, certo? Bem bonitinho os meus pontos, bem retinho, tá? Eu, às vezes, erro aí, assim, questão de ficar bem retinho. A linha que eu tô usando aqui é a linha branca, ó, tá? Porque o meu forro é branco. Vocês podem tá usando, gente, o... O que que eu falo? O forro da mesma cor do material que vocês forem fazer a peça, tá bom? Não precisa ser necessariamente branco. O que que eu fiz aqui, ó? Nem falei pra vocês, né? Eu peguei o meu zíper lá, ó, do outro lado, coloquei frente com frente também, tá bom? Ó, essa peça é tão rapidinho. Não demora, acho que nem dez minutos na máquina. Ó, vem aqui com o forro, lembrando que pra aplicar o zíper, ponto quatro e meio, e o ponto pra aplicar o forro, ponto três e meio. Agora, a gente vai jogar o nosso forro, ó. Aqui tá, ó, um espelho e o outro forro, que a gente já rebateu. Agora, a gente joga pra cá o outro forro aqui embaixo, ó, e o meu material pra cá. E a gente vai rebater essa costura, certo? Se ficar torto aqui, ó, certo? Vocês podem destacar o zíper e acertar, tá bom? Não se preocupem com isso. A gente tenta vir bem retinho aqui, pra ficar bem bonitinho. Ó, tá? Então, forro pra cá, material principal para cá. Nós vamos passar o nosso cursor. Esse é um porta-tablet, tá? Como eu falei já pra vocês, com zíper. Vocês podem fazer também só com um botãozinho, né? Só com um botãozinho pra fechar ali. Tem vários modelinhos. Pretendo futuramente fazer outros modelos, mas esse aqui é o mais simples. No momento agora que surgiu e eu quero ensinar pra vocês, tá? Então, nós vamos pegar os dois materiais principais. Vamos colocar frente com frente, tá? E forro frente com frente. Então, aqui eu vou ter os dois materiais principais e aqui os dois forros, certo? Nós vamos pegar o nosso... Aqui, ó, nosso material principal. E a gente vai deixar bem alinhadinho, tá bom? Ó, bem alinhadinho. Vamos pegar o nosso clips. Nossos clips. E vamos deixar tudo bem alinhadinho. Tanto o material principal, quanto o forro. Então, aqui tá todo mundo preso, certo? Forro com forro, material principal com material principal. Eu vou usar uma etiquetinha, como é uma peça pequena, eu vou usar uma etiquetinha na parte interna da minha... Da minha necessaire porta tablet, tá? O tablet que a pessoa vai colocar aqui, ele mede 12,5 por 22, tá? Pra vocês terem noção. Então, o tablet que a pessoa vai colocar aqui dentro dessa bolsinha que eu estou fazendo, ele mede 12 por 22, tá? Então, eu cortei 17 por 25, tá ok? Pra o tablet ficar bem guardadinho aqui dentro, não ficar apertado, enfim. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos começar aqui pelo forro. Lembrando que a gente tem que deixar um espaço bem generoso aqui, porque a gente vai desvirar esse material, tá? Eu não quero rasgar o meu forro, não quero danificar o meu material. Então, não precisa deixar um espaço muito pequeno, tá ok? Quem tiver com tecido, não tem problema nenhum. Então, a gente vai vir aqui, ó, bem no cantinho do nosso forro, e vamos começar com retrocesso no começo e no final da nossa costura. Ponto 3,5, tá? Não esqueçam que estamos fechando uma peça. Vem aqui. E vai costurar toda a volta do nosso material. Chegar aqui na cremalheira do nosso zíper, tá? Eu expliquei isso em outro vídeo, eu vi essa técnica de uma outra professora, tá? A gente para, chegou aqui na cremalheirazinha, deixa eu virar aqui um pouquinho pra vocês, nos dentinhos do nosso zíper, tá? Eu vou fazer um retrocesso, ó. Fiz um retrocesso, pulo os dentinhos do nosso zíper, e começo com o retrocesso novamente. Eu não costuro a cremalheira. Já me perguntaram aqui no canal se corre o risco do zíper escapar. Não corre, porque a gente costura essa parte do zíper, tá? Deixa eu pegar um zíper pra vocês, pra explicar pra vocês, ó. O zíper fica lá dentro, assim, da peça, certo? Então, essa parte aqui, que é dos dentinhos, a gente não costura. A gente vai costurar essas duas partes aqui do zíper, que é as abinhas dele, ó, tá? É da mesma forma que ele tá aqui. Então, não tem perigo da cremalheira escapar, tá bom? Porque a gente costura essa parte aqui do zíper, ele fica bem presinho. Tá? Então, não tenha medo. Ó, vem aqui costurando. O EVA, a gente não costura, tá? Aqui. Vira a nossa peça. Então, já me perguntaram aqui no canal se o zíper escapa, não tem como ele escapar, tá? Eu gostei bastante dessa técnica. E resolvi ensinar pra vocês. Então, aqui é a mesma forma, eu venho aqui. Quando eu chegar perto da cremalheira, eu dou um retrocesso. Só que aqui, o que acontece? Se eu for começar aqui, tá? A minha máquina, ela não vai costurar direitinho. Então, o que que eu faço? Eu viro a minha peça aqui, ó. Viro do outro lado aqui, ó. E venho no sentido contrário, tá? Porque fica melhor ali. Pra eu fazer a finalização perto da cremalheira. Aqui, viro a minha peça. Tá vendo que eu tô vindo no sentido contrário, ó. Eu vim até aqui a costura. Agora, eu tô vindo ao contrário. Certo? Então, a gente vai cortar essas duas abinhas aqui do zíper. Nós vamos selar elas, tá? Com fogo mesmo. E a gente vai desvirar essa peça com todo o cuidado pra não amassar. Lembrando que a gente tem o EVA colado aqui, tá bom? Então, já desvirei a minha peça. Tá? Dá um pouquinho de trabalho por causa do EVA. Tá um pouquinho amassado. Mas o que que a gente vai fazer? A gente vai usar o secador, tá? E vai colocar aqui toalhas, enfim. O que vocês tiverem aí, tá? Pra ela ficar bem cheinha, pra ela pegar o formatinho dela reto, tá bom? Ó. Então, aqui, a gente vai arrumar o nosso forro. Tá? Vamos colocar as duas partes aqui, ó. Do fundo do nosso forro pra dentro. Tá? E vamos costurar de canto a canto. Tá? Como eu sempre falo pra vocês, eu gosto de costurar de canto a canto. Pra não parecer que foi esquecimento ou que a peça tem defeito. Tá? Então, a gente vem aqui, ó. Fecha a nossa peça. Tá? Joga o forro lá pra dentro. Então, é uma porta-tablet, assim, simples, né? Mas, protegido, tá? O EVA vai dar uma proteção bem maior aqui. Agora, se vocês forem fazer no tecido, não precisa do EVA. Porque a manta já consegue dar essa proteção bem bacana aí, tá? Ó, os nossos cantinhos ficaram bem bonitinhos, tá vendo? Aqui eu tenho que ainda dar uma arrumada. Tá? Então, ele fica bem diferente, né? O nosso... Então, aqui tá a nossa frente do nosso porta-tablet. Tá? Tem o nome da pessoa. E aqui, a parte de trás. Tá? Então, agora eu vou cuidar de desamassar. E gravar o começo do vídeo pra vocês. Pra vocês verem essa peça linda, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E... Vamos lá. Pelo menos. Espero que vocês tenham gostado da capinha e porta-tablet. Ela é bem simples, tá? Mas o que eu sempre trago aqui é uma técnica e outra. Pra que vocês tenham noção do que precisa de TNT, o que não precisa. Tá? Porque eu sei que muitas dúvidas que surgem é a questão da estruturação no sintético. Tá? Então, a estruturação que eu uso no sintético, eu também uso no material sublimado. Que pra mim, é a mesma coisa. Tá bom? Então, ó. Vou cuidar de desamassar essa peça. Tá? Vou deixar ela bem bonita, claro. E entregar pro meu cliente. Tá bom? Então, um grande beijo. Fiquem com Deus. Se você não se inscreveu aqui no meu canal, por favor. Clica aqui no botão. É só dar um cliquezinho aqui no botão. Pronto. Já está escrito. E você está me ajudando grandemente. Tá bom? Fiquem com Deus. Continue se cuidando. E vamos costurar.